Meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, o mundo espiritual existe, o que é o mundo espiritual? Nós poderíamos definir ele com uma facilidade tão grande, dizendo o mundo espiritual é aquele que eu não enxergo. Tem alguns que dizem que o mundo espiritual não existe, no entanto, alguns utilizam argumentos tão pequenos, por exemplo, Deus não existe porque eu não o vejo, o diabo não existe porque eu não o vejo. Porém, as moléculas e as partículas atômicas de oxigênio que nós respiramos são tão minúsculas que nós não enxergamos oxigênio, não enxergamos hidrogênio. E, no entanto, se não fosse o oxigênio, nós morreríamos por asfixia. Então, não tem como dizer que o ar não existe só porque a gente não vê. Não tem como dizer que Deus não existe só porque a gente não vê. Não tem como dizer que o diabo não existe só porque a gente não vê. Meus amados, quantos acidentes que não tem como explicar. O motorista não sabe como aconteceu. Não tem como explicar uma pessoa sendo precipitada para debaixo de um carro. Alguns tipos de acidentes que são verdadeiramente obras engenhosas de um ser, de um ser que existe e que não descansa noite e dia trabalhando pela destruição. O diabo existe. Eu não queria falar isso aqui. Mas ele existe. Mas a pior notícia não é o diabo existir. A pior notícia é a natureza dele, é o caráter dele. O caráter dele é essencialmente mal. Isso é o diabo. Quando a Bíblia descreve o diabo, A Bíblia não chama o diabo de algum adjetivo Amistoso. A Bíblia só fala de coisa ruim. Para dizer aqui, só fala de trem ruim. Quando fala no diabo. Por exemplo, dragão, Leviatã, Besta, Serpente, Escorpião. Quando se fala de diabo, Está relacionado a animal peçonhento, A animal venenoso, A animal perigoso, A animal monstruoso. E aqui a Bíblia está caracterizando o Satanás como um tipo de animal Que representa No consciente coletivo, não só no Brasil, mas no mundo todo, O rei da selva. O leão. A Bíblia representa Satanás aqui como um leão. Como um leão. Se comparando ao leão. Mas ele não é um leão. Ele é comparado. Ele anda bramando. Ele anda rugindo. Como um leão. Mas ele não é leão. Mas ele imita. Ele imita as atitudes do leão. O leão, quando ele pega a sua presa, Ele não perdoa. Ele é implacável. O leão não tem misericórdia. Para sustentar e também para compor toda a sua cadeia alimentar. O leão, se for preciso, Se alimentar de dez cordeiros, de dez aves, De um ser humano, de o que quer que seja. O leão não mede esforço para atacar a sua vítima. Para atacar a sua presa. E essa é uma das comparações com Satanás. O diabo ataca quem é pobre. Talvez alguém diga assim, Ah, mas coitadinho de mim, eu sou tão pobre. Eu não sou nada. E o diabo está lá incomodando o coitado do pobre. O fulano diz assim, Não, eu sou rico. Eu tenho muito dinheiro. Pois o Satanás está lá incomodando o rico, Porque tem dinheiro. O fulano diz assim, Eu moro no Brasil. É um país tropical, abençoado por Deus. Hoje está cheio de capeta no Brasil. Ah, eu moro nos Estados Unidos. Como é que o diabo se manifestaria aqui? Ele falaria inglês. Ah, que engraçado isso. O diabo está, meus irmãos, Com as suas células. O diabo tem células operacionais. Em cada país ele trabalha diferente. O diabo ele ataca todo mundo, Ele não deixa ninguém em paz. João 10 e 10 vai descrever o trabalho de Satanás. É o trabalho mais sujo que tem. Roubar, matar e destruir. Pega um bandido do PCC, Um marginal de qualquer outro partido, Que seja aí, De uma facção criminosa. Pergunta se ele vai roubar, Só para ver alguém passar fome. Não. Não é que eu queira defender bandido. Não entenda dessa forma. Mas ele vai roubar, Geralmente, Porque ele tem alguma finalidade. Ele vai roubar porque ele tem algum tipo de propósito. Já o diabo, Quando ele rouba de alguém, Ele não vai gastar em outro lugar. Ele não vai depositar em outro lugar. Ele destrói um casamento, Ele destrói uma família, Simplesmente por causa de uma paixão doente que ele tem, Para ver o ser humano chorar. Para ver o ser humano se desesperar. Para ver o ser humano entrar no pânico, Na depressão e na angústia. E ele anda desse jeito, Bramando como um leão. Mas aqui surge um fio de esperança, Porque ele anda bramando como um leão, Imitando algum outro leão. E esse leão que ele imita, Que é o original, É mais forte que ele. É o leão da tribo de Judá, Que tem mais poder do que ele. Que é mais forte do que ele. Por glória. Diga glória a Deus. Diga comigo o Senhor Jesus. É o leão da tribo de Judá. Está fraco demais. O Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. E é ele que dá o livramento, Para mim e a família. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é mais poderoso do que Satanás, Que anda bramando como um leão. Eu sei que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas mesmo assim a Bíblia nos manda vigiar. E antes de vigiar, A Bíblia nos traz uma advertência, Para nós sermos sóbrios. Sabe quando a gente lê a Bíblia com pressa? A gente lê a Bíblia sem ter tempo. Que daí a gente pensa que todas as palavras da Bíblia são iguais, Que todos os sinônimos que estão dentro de um mesmo versículo, Têm o mesmo significado, Têm a mesma aplicação. Não tem. As palavras da Bíblia, Quando elas estão nos versículos da Bíblia Sagrada, Elas estão ali, Porque elas têm uma finalidade de estar ali. A Bíblia nos manda ser vigilantes. Mas antes de ser vigilantes, A Bíblia nos manda ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Tem alguém com sono aqui nessa noite? Levanta a mão assim. Eu vou explicar para você o que é sobriedade. Sobriedade É a ausência de sono Ou de qualquer outra substância Que vai causar entorpecimento. Você já ouviu dizer de alguém que está bêbado? Aí eu pergunto para o povo de Belo Horizonte. Alguém que está bêbado está sóbrio? Sim ou não? Sim ou não? Alguém que está cansado demais E está dirigindo? Ele está sóbrio? Sim ou não? 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 Sobriedade é você estar acordado. Sobriedade é você estar despertado. Sobriedade significa você expulsar para longe de você Todo tipo de sonolência, todo tipo de preguiça Ou todo tipo de distração. Isso significa sobriedade. E é o primeiro ponto que a Bíblia nos ensina. E é o primeiro ponto que a Bíblia nos ensina Quando estamos falando do leão Quando estamos falando de Satanás Primeiramente se nós quisermos Pelo menos escapar do Satanás Porque vencer ele definitivamente não seremos nós É o Deus de paz que esmagará ele debaixo dos nossos pés Mas não somos nós não Mas se nós quisermos escapar dele Nós temos que estar acordados Nós temos que estar despertados Nós temos que estar acordados Temos que estar em posição de alerta E aí meus irmãos É uma questão Muito básica A gente estar sóbrio Significa a gente Estar atento a tudo que pode acontecer Eu sei que existem enfermidades Causadas por fatores biológicos Por fatores hereditários Mas existem muitas enfermidades Que são causadas por demônios E existem muitas enfermidades Que os demônios querem lançar contra nós E se nós simplesmente estivermos sóbrios Essas enfermidades não chegarão até nós Existem muitos acidentes Que nós podemos evitar Não precisa nem vigiar É só você estar sóbrio Só você estar acordado Agora o que acontece hoje em dia? A população brasileira E a população mundial Não vive sóbria mais Por quê? Por causa daquele aparelhinho Que eu não tenho aqui agora Certamente você tem aí contigo O celular As pessoas não estão sendo sóbrias Hoje em dia mais As pessoas hoje estão sendo embaladas Pelo entretenimento Pela diversão E as pessoas não tem mais tempo Pra raciocinar Não tem mais tempo pra pensar Nem pra se concentrar E as pessoas estão dormindo Vivendo no mundo virtual Tem pessoas casadas Tem pessoas casadas Que não saem da internet Das redes sociais Da pornografia E o leão bramando procurando E a pessoa está ainda lá Dormindo A pessoa ainda está lá dopada Está lá chapada Não precisa nem tomar bebida alcoólica Nem usar droga A própria internet já é denominada Uma das drogas do século E a pessoa está lá Como se fosse um bêbado Como se fosse um drogado Um usuário de crack Que não consegue se libertar Daquele vício Quanto as pessoas que vão dirigir E já bate o seu carro Porque ela não está prestando atenção E daí Meus amados irmãos O diabo que é esse leão Que anda bramando A nosso derredor Ele só precisa De uma pequena oportunidade Terça-feira 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 aconteceu Uma situação Que eu fiquei muito triste O irmão da igreja Nosso irmão André Que está numa campanha De oração comigo Aqui na madrugada O funcionário dele Estava observando O vento batendo As portas de zinco E as portas É desse tamanho aqui E o vento balançava Pra lá E balançava pra cá E assoprava pra lá E o funcionário dele Com o celular aqui assim Só filmando Aqui assim Filmando Filmando Observando o movimento Filmando Só observando Quem ficou sabendo Dessa notícia? Vocês ficaram sabendo? Infelizmente Infelizmente Naquele momento De distração Ele não percebeu Que a parede Já estava caindo Que ele estava preocupado Com a qualidade do vídeo Estava preocupado Com o ângulo Da captura do vídeo Ele conseguiu mandar O vídeo Perfeitamente Pro pai dele Mas uma hora Ele não percebeu Quando toda aquela estrutura Todas aquelas paredes De concreto De tijolo Caíram por cima Do rapaz E o rapaz Foi A óbito Se alguém perguntar Ele estava bêbado Não Ele estava drogado Não Ele estava em sã consciência Também não Então ele não estava sóbrio Não Ué, mas como assim? Hoje em dia Existem muitas Atrações Para tirar Nossa sobriedade Para tentar nos levar Para um mundo virtual E esta é uma das grandes estratégias do diabo E eu vou te mostrar pela Bíblia Lá em São Mateus capítulo 4 A Bíblia mostra Satanás Transportando Jesus Para um monte muito alto E o Satanás é o espírito Quando ele faz isso E Jesus é matéria Porque ele é o verbo encarnado E o diabo consegue pegar Jesus Transportar Jesus Até um lugar muito alto E mostrar todos os reinos do mundo Como que isso era possível, pastor? Através de uma projeção holográfica? Através de um banner extraordinário? Ou através de um projetor de última geração? Como é que o diabo fez isso? Eu não sei Eu só sei que ele tentou seduzir Jesus dessa forma E eu sei também que Satanás está tentando seduzir você também Para você trair a tua esposa Para você trair o teu esposo Para você não viver a realidade dos teus filhos Para ver os teus filhos crescerem Para ver o que Deus colocou na tua mesa Para você comer O carro que Deus deu para você andar O emprego que Deus deu para você trabalhar O diabo está colocando sujeira na sua frente Para você desperdiçar o que Deus te deu Porque o diabo está trabalhando para arrancar a tua sobriedade Deus está te alertando nesta noite Para você abrir os teus olhos e não ser enganado Por Satanás Glória a Deus Sede sóbrio E vigiai O que é sobriedade? É estar acordado Mas não basta você estar acordado Já pensou Não, eu estou acordado Lavei a cara Está tudo bem Agora vindo o inimigo como uma corrente de água O Espírito no Senhor Arvorará contra ele a sua bandeira E eu estou tranquilo Porque eu já estou acordado E o capeta que não venha Quem dera fosse assim A Bíblia diz para ser sóbrio E vigiar Se alguém ainda está dormindo Com relação aos ataques do diabo Você já perdeu muito ponto nessa corrida, meu querido Agora se você já está acordado Vai aí mais um ingrediente para você ser vitorioso Ou no mínimo Para você conseguir escapar do adversário Você tem que vigiar Você sabe o que é vigiar? Vigiar não significa só você prestar atenção no movimento Vigiar significa você ter a capacidade de antever O que pode acontecer É igual o moço que está vigiando ali O nosso irmão Arley Que está ali observando Uma das características que falta para o vigilante É o olho nas costas Será que algum ser humano consegue ter olho nas costas? Não consegue, né? Não tem como Pois eu digo para os irmãos Que quando nós estamos lidando com o nosso adversário Que é a Satanás Em alguns momentos da nossa vida Parece que a gente tem que ter o olho nas costas Porque a maioria dos ataques que nos ferem E nos derrubam Não vem por frente E não vem por quem a gente espera Geralmente vem por quem a gente menos espera Às vezes acontece dentro da nossa própria casa Às vezes acontece dentro da igreja Às vezes O nosso próprio corpo se revolta contra nós mesmos De forma que não é como se nós tivéssemos que ter Olho nas costas Para vigiar E aí eu pergunto para você Será que a gente consegue antever os ataques do diabo? Não tem como É por isso que o maior exemplo de vigilância que eu conheço Não é você andar por aí esquizofrênico, maluco Desconfiando de todo mundo Duvidando das pessoas Olhando com a cara feia Parecendo o Sherlock Holmes Ou parecendo um detetive norte-americano Não Para você ser um crente vigilante O maior conselho que eu te dou É a oração Porque quando você está em oração O diabo planeja o que ele quer Mas Deus revela antes E derruba o laço por terra Oração é o segredo Para vencer o adversário Dá glória a Deus Belo Horizonte Dá glória a Deus Belo Horizonte Aleluia Oração Quem quer ser um crente vigilante Aí levanta a mão Quem percebeu que você já perdeu Muitas bênçãos Por não ter vigiado Levante a mão Nós temos que vigiar mesmo E muitas vezes a bênção já está na nossa mão Muitas vitórias já estão garantidas Nas nossas mãos Mas existe um adversário Que luta contra nós Um adversário terrível Que a gente tem que ter um cuidado com ele Mas um cuidado muito grande Esse adversário Ele é tão pequenininho Olha meus irmãos Os olhos que são a janela da alma O diabo usa muito os olhos das pessoas O diabo usa as mãos Porque as mãos estão relacionadas ao que a gente faz O diabo usa os pés Que está relacionado a apressar para derramar sangue O diabo usa muitas partes do nosso corpo Mas a única parte do nosso corpo É uma pecinha É um membrinho que não tem osso Fica escondido aqui atrás dos dentes Aqui assim ó É a única peça do corpo Que a Bíblia diz que é inflamado Pela chama do inferno E vou falar uma coisa aqui Se nós não vigiarmos com a língua A língua coloca a gente no meio do mato Existem três coisas que não voltam atrás Uma é a flecha lançada A outra é a oportunidade perdida E a outra é a palavra dita Antes de você falar alguma coisa A tua palavra é a tua serva E ela está sobre o teu poder Agora depois que você falou Você se torna servo da tua palavra E vou dizer mais Quando nós não vigiamos o que sai da nossa boca Quando nós não vigiamos o que sai O que a nossa própria língua externa O diabo pode utilizar e potencializar Espalhar enganosamente o que a gente falou E até o que a gente nem falou ele inventa Por isso nós temos que ter muito cuidado Com este membrinho que é a nossa língua Como é difícil domar a língua Quantos pais que amaldiçoam os seus filhos Quantos filhos que amaldiçoam os seus pais E que estão numa vida de miséria Numa vida de tribulação, de perturbação Por causa que não vigiaram com a língua E o diabo está como um leão Bramando, procurando a quem possa tragar Por isso que nós temos que ter sobriedade E temos que ter vigilância também Meus amados Eu acredito que Deus naturalmente já fez Uma boca e dois ouvidos Para a gente escutar mais do que o que a gente falar E o que a gente falar Eu acredito que a vontade de Deus É que a gente fale aquilo que edifique E aquilo que envergonha em Satanás E glorifique o nome do Senhor Jesus É para isso que ele nos deu a nossa língua É para isso que ele nos deu a nossa boca Mas o diabo anda como um leão Anda como um leão Bramando, procurando a quem possa tragar Quantas pessoas o diabo tem conseguido tragar Quantas pessoas ele tem conseguido destruir Quantas famílias Quantos países Por causa de uma língua Ou por causa de uma falta de sobriedade Ou por causa de uma falta de vigilância Satanás já conseguiu Realizar a primeira e a segunda guerra mundial Meus amados O diabo anda por aí Quando você estiver em casa Com a sua querida família Cuide o que você fala Não deixe o diabo azedar o teu coração O diabo anda como um leão Bramando Urrando Raivoso Desesperado Esperando a fraqueza A vulnerabilidade Para ele poder atacar tua casa E atacar tua família Ele anda atacando as famílias Anda destruindo as pessoas E ele não tem nenhum tipo de benefício Fazendo isso Não tem nenhum tipo de lucro Fazendo isso Anda despedaçando por aí A Bíblia Sagrada mostra alguns exemplos De leão na Bíblia E todos os exemplos de leão Que nós contemplamos Nós vemos que são exemplos perigosos Por isso nós não podemos brincar Com o nosso adversário O leão está por aí Atacando através do Covid-19 Está atacando através dos acidentes Dos homicídios Dos suicídios Da criminalidade E de tantas outras pestes Sociais, urbanas, biológicas Químicas que estão sendo espalhadas pelo mundo O diabo está por aí O diabo está por aí Atacando as pessoas Corra para os pés de Jesus Que ele vai entrar com providência E vai te dar o livramento Corra para os pés de Jesus E peça misericórdia para ele Oh, graças a Deus